DJ Lucas Love, barulhando os quatro cantos da favela, porra Vocês sabem o hino, e dão o que falar na mídia Vamo dar o que falar de novo, pêsseis filha da puta Vá de quatro vem de coça, o pêle a pele que ela gosta Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Vem da terra, tá cheia, tá gostosinha no meu saco Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Vem da terra, tá cheia, tá gostosinha no meu saco DJ Lucas Love, barulhando os quatro cantos da favela, porra Ai, 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 eu ando só que pusse o RD veio de novo Fuck it, fuck it, fuck it baby Baby, baby, baby Fuck it, fuck it, fuck it baby I want a fucking pusse o RD, veio de novo Fucking, fuck it, baby Fucking, fucking baby Fuck it, fuck it, baby Que me desce na ponta do pé Era a chuga que eu peço no pau O pipi começou a chorar Disse que os meus olhos adoram o diálogo Que me desce na ponta do pé Era a chuga que eu peço no pau O pipi começou a chorar Disse que os meus olhos adoram o diálogo Com o DJ o baile não fica parado